Fala, Tricolor! De volta para novas informações relativas ao meia Gabriel Pirani. Você está ligado que ele foi vendido pelo Santos para o DC United dos Estados Unidos. E o portal Trivela revelou o valor do negócio. De acordo com a publicação, o Pirani foi vendido por 2 milhões de 500 mil dólares. Na contação de hoje, 12 milhões de reais. E o Fluminense tem direito a 10% disso pela taxa de vitrine. Portanto, 250 mil dólares, que dá aí 1 milhão e 200 mil reais. O que você achou dessa saída do Pirani? O valor? Vai fazer falta? Ele já não atua contra o Flamengo neste domingo no Maracanã. Coloca aqui nos comentários. Não deixa de debater. Forte abraço. Saudações, Tricolores.